Eu e o meu namorado sempre fomos muito apaixonados um pelo outro. Assim, honestos, fiéis, legal, a gente tinha muitos planos, queria casar, ter filho. Dois jovens, né, apaixonados um pelo outro, pensando no futuro inteiro pela frente juntos, envelhecendo do lado do outro. Todo mundo era apaixonado pelo casal que a gente sempre foi, principalmente os nossos pais. A minha mãe e os pais dele eram um apoio perfeito para o nosso relacionamento, era um suporte muito importante na nossa vida. Até que um dia mudou um vizinho para a frente da minha casa, bem de frente mesmo. A primeira vez que eu vi esse vizinho, sério, alguma coisa balançou dentro de mim. Cara, que homem incrível, gato, lindo, educado, mais velho, gentil. E todas as vezes que eu passava, ele me cumprimentava, ele falava comigo, ai, nossa, eu amava a atenção que ele me dava. E amava dar atenção para ele também, mas eu sempre fiquei muito na minha, nunca falei nada. Eu comecei a sonhar com ele, e eu, nossa, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Na minha cabeça, eu estava traindo o meu namorado. Porque se a gente tinha um relacionamento tão bom, tão saudável, por que eu estava tendo isso pelo vizinho? Mas eu fiquei caladinha, fiquei na minha. Aí teve um dia que ele me adicionou no Facebook, e eu aceitei. Aí ele veio e me mandou uma mensagem no Messenger, falando assim, Oi, tudo bem? Nossa, você é linda, com todo respeito, viu? Porque eu sei que você é casada. Aí eu, kkk, não, eu não sou casada, né? Ele é só meu namorado, obrigada, você também é muito lindo. E aí a gente começou a conversar. Começamos a conversar, 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 e marcamos de nos ver. Marcamos numa sorveteria perto da minha casa. E aí eu fui. Quando eu cheguei nessa sorveteria, deu o horário dele chegar e nada. Mandei mensagem e não recebia. Liguei, não atendia, estava dando na caixa de mensagem. Esperei quase uns 30 minutos lá. Ele não apareceu, eu fiquei furiosa. Perda a vida com ele. Sabe, falei, caraca, ele não veio, que filho da mãe. Sabe, fiquei balada e fui embora pra casa. Mais tarde, meu namorado apareceu lá em casa. Eu encontrei com ele, e a gente estava lá bem de boa. E quando meu namorado estava com o telefone na mão, adivinha quem aparece respondendo as minhas mensagens, perguntando onde ele estava? O vizinho. Aí ele me responde assim, olha, eu quero te pedir perdão por não ter ido te encontrar. Mas eu não posso te encontrar. A sua família não vai apoiar o nosso relacionamento e é melhor a gente não se aproximar. Aí ele ainda colocou uma coisinha assim. Infelizmente, eu queria muito ter ido pra te dar uns beijos na boca. A gente pode tentar de novo? E o meu namorado viu a mensagem. Aí ele já começou, o que que tá acontecendo? O que porra é essa aqui? E eu, ai, péssima com mentira. Aí eu peguei e falei pra ele, nossa, me perdoa. Ele mudou aqui pra frente, a gente começou a conversar. E a gente é só amigo, sabe? Mas tá rolando uma segunda tensão. E pra ser sincera com você, eu tô balançada. Ele mexeu comigo, me deu vontade de conhecer mais ele, de ficar com ele, me perdoa. É melhor a gente terminar. E aí o meu namorado ficou muito chateado comigo. Chorou. Você tem certeza do que você tá falando? Não acredito nisso. Porque a gente tá uma relação tão lindo. Não é possível que vai acabar desse jeito, cara. E ele foi embora. E desde que ele foi embora, eu fiquei muito triste que ele foi embora. Mas ao mesmo tempo, eu pensei comigo. Pronto. Agora ele tá fora do meu caminho e eu posso ficar com o vizinho o tanto que eu quiser. Não devo nada pra ninguém, não tenho que ficar escondido com ninguém. Foda-se. Mandei mensagem pro meu vizinho. E aí a gente foi e se encontrou. Ele pediu pra me encontrar numa praça, lá perto de casa. Eu falei, na praça não, porque meus pais vêm, meus pais vão brigar comigo. Meus pais são super rígidos. Mas aí a gente se encontrou na rua mesmo. E aí a gente se abraçou. E foi um abraço muito aconchegante. E a gente começou a ficar de beijos. E a gente começou a ficar. Começamos a ter tipo um relacionamento. A gente tava se conhecendo. Eu tava muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. Apesar dele ser mais velho. E dele não me contar com o que ele trabalhava. Que isso me assustava um pouco. Eu tava feliz com ele. E eu tava com um sentimento, sei lá, de que eu nunca tinha tido com o meu namorado mesmo. Aí um dia eu cheguei em casa. Minha mãe tava pé da vida comigo. Ela tava furiosa. Ela tava por aqui. Ela falou pra mim. Você jura que eu vou autorizar esse relacionamento? Não. Não. Minha filha, eu sou capaz da gente mudar de cidade. Precisa não ficar perto desse indivíduo. Que esse indivíduo mexe com droga. Que esse indivíduo é traficante. Que esse indivíduo não presta. Dá pra ver na cara dele que ele não presta. E eu comecei a brigar com a minha mãe falando. Mãe, para com isso. Você nem conhece. E ela, ela não conhece. Mas eu sinto. Na minha casa ele não entra. Com você ele não namora. Se você quiser, você pega suas coisas e vai embora. Ela até rimou. E eu falei assim. Não mãe, que isso? Ela falou assim. Ou vou te dar uma chance. Ou você larga agora esse vizinho. Liga pro teu namorado. Volta com ele. Conserta a sua vida. Ou a gente vai embora daqui. Que eu não tenho pena de ir embora. E minha mãe, ela sempre foi muito rígida e muito determinada. E ela seria capaz mesmo. Ela seria capaz de, pra me afastar dessa vizinha, de nós mudar de casa, mudar de cidade. E como eu amava muito a minha casa, a minha vida, as minhas amizades, até mesmo o meu namorado. Falei, não mãe, tudo bem, calma. Chorei horrores. Chorei horrores. Falei pra ele que não ia dar pra gente ficar. Liguei pro meu ex. Meu ex foi lá em casa. Pedi perdão pra ele. E a gente voltou. Meu ex, ele é muito maduro. Ele ficou muito seguro dele mesmo, sabe? Hoje nós estamos juntos. A gente tem um relacionamento super saudável. Graças a Deus eu fiz a escolha certa. Mas lá dentro de mim, eu ainda amo meu vizinho. Eu ainda sinto alguma coisa por ele, sabe? Eu sinto que... E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse lutado por esse relacionamento? Mas eu escolhi diferente. Eu escolhi voltar pra quem sempre me fez feliz. E aprendi uma coisa com a minha mãe que é muito legal. A gente tem que ter muito cuidado em trocar o certo pelo duvidoso. Porque muitas das vezes o duvidoso vai colocar a gente em dúvida em tudo que a gente for fazer. E desequilibrar a gente em muitas questões que a gente já tem certeza na vida. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Gente, essa história de vizinho é muito louco, né? E de mãe que se mete também. Já aconteceu isso comigo. Também já gostei de uma pessoa. E minha mãe falou, não. Não aceito o relacionamento de vocês. Mas foi diferente. É porque ele não tinha muita condição de vida. E minha mãe falou que ele não podia me proporcionar muitas coisas, sabe? Eu entendo a cabeça da minha mãe. Na época ela pensava que dinheiro era importante a esse nível. Mas hoje em dia ela é super aberta e ela já não pensa assim. Ela já acredita que você tem que buscar ser feliz com a pessoa que você tem do lado. E condição financeira é só uma consequência das escolhas que fez na vida. Mas é legal, né? Ela ouviu a mãe dela. Ela voltou pro relacionamento que ela tinha. E hoje ela tá feliz. Mesmo com aquela dúvida de que se tivesse tentado, como seria. Mas é melhor ela viver com essa dúvida dentro da cabecinha dela. E tá com a pessoa que trate ela bem, que ame ela. Do que ela ter tentado com o vizinho. Ter descoberto que ele não prestava. Que ele traía. Que ele tinha outras pessoas. E ter a dúvida de como seria se ela tivesse lutado pelo relacionamento que amava ela. Como é o relacionamento atual dela. Então, mocinha, parabéns. Você fez a escolha certa na sua vida. Pelo menos eu acho. E vocês? O que vocês acham dessa história? Deixem nos comentários. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.